Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Olá, o Nossa Língua Portuguesa está no ar. Hoje eu converso com uma das mais importantes escritoras para crianças e jovens, como ela mesma gosta de se definir, a querida Ruth Rocha. No programa de hoje você vai ter também a presença do grupo Los Hermanos, com a Ana Júlia. Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe Ruth Rocha pela segunda vez. Um prazer muito grande ter você aqui, agora na nossa casa, porque nós já fomos à sua casa, está lembrada? Pois é, nós. Você nos recebeu com muito carinho. E Ruth, mais de 30 anos nessa estrada. Mais de 30 anos na estrada. Escrevendo para crianças e adolescentes. Crianças e jovens, é, adolescentes. Como você mesma diz e eu disse na abertura do programa, em vez de dizer uma escritora infantojuvenil, essa história é ótima, senão você fica sendo infantojuvenil. Não é um adjetivo, minha adjetiva. Quer dizer, então você não é uma escritora infantojuvenil. Eu não gosto nem de falar em literatura infantil, porque eu acho que a literatura que a gente faz não é infantil. Ela é para crianças. Para ser necessariamente infantil. E como é que é, então, adaptar? Você acaba de fazer a adaptação de uma obra-prima, eu diria, de uma obra-prima da humanidade. Uma obra básica, né? Uma obra básica da humanidade. E eu achei um trabalho muito rico, muito gostoso de fazer. Adorei fazer isso. Foi um trabalhão, claro, mas eu gostei demais. Fazia muito tempo que eu queria fazer Odisseia. E é uma história muito bonita, uma história muito cheia de peripécias, é muito cheia de aventuras, né? É muito cheia de detalhes interessantes, é muito cheia de referências que se usam na literatura. A gente encontra o sentar sobre as cinzas, a gente encontra o canto das sereias, a gente encontra a opção de referências que são usadas na literatura de todos os tempos. E isso é uma das coisas que eu acho importantes em fazer uma adaptação. Eu acho que a leitura do original, da Odisseia, é hoje praticamente impossível. Aliás, vamos dizer claramente para o leitor, porque nós vamos para o Brasil todo, para todos os cantos, vamos deixar claro para o leitor o que é a Odisseia na versão original. Pois é, a Odisseia foi um poema que foi originalmente composto oralmente, foi feito por, é atribuído a Homero, que seria inclusive cego e percorreria a Grécia toda, contando histórias, primeiro contando as histórias da Guerra de Troia, e histórias que valeram também um poema muito longo, chamado A Ilíada, porque Troia chama-se Ilion. É um texto clássico, é um dos textos mais importantes da humanidade, e depois conta a volta de um dos soldados, de um dos guerreiros, de um dos heróis, que é Ulisses, que em grego chama Odisseu, por isso a obra chama-se Odisseia. Ele é um Odisseu, né? Ele é, ele é um herói, né? E ele volta para casa, ele leva dez anos na guerra para começar, depois ele leva dez anos para voltar para casa. Então, a Odisseia é uma história de uma dificuldade, de muitas intervenções dos deuses, que uns são a favor dele, outros são contra, dos deuses evidentemente gregos, né? Então, ele tem muitas aventuras nessa volta, por intervenção, inclusive, dos deuses, né? E também por ações dos próprios marinheiros, que se metem em mãos sonhos embrulhadas. Então, é uma história muito longa, e como ela foi composta oralmente, ela é uma história que tem muita repetição. As histórias são repetidas de novo, são recontadas. Então, a obra original é uma obra muito grande. Você teve dificuldade para achar o original, não foi? Tive muita dificuldade para achar um exemplar original mesmo. E, porque os que existem são já adaptações. O fato de ser traduzido já é uma adaptação, né? É. Porque toda tradução é, de certa forma, uma adaptação. Onde você achou o original? Então, eu encontrei, eu não sei, eu não sei nem dizer para você, acho que nem encontrei um original. Sim. Porque eu encontrei uma tradução de Sons de Ouro, que era uma tradução em versos e com a métrica correta. Essa, eu acho que é a mais próxima do original. Em suma, encontrada a obra, vamos embora. Bom, aí, o problema de um escritor para crianças é sempre o problema do tom. Porque eu acho que a única diferença que existe em escrever para crianças ou para adultos é, na verdade, escrever no tom. É como se você mudasse o tom. Inclusive, mudasse para um tom maior. Porque escrever para crianças é uma coisa mais otimista, é uma coisa mais suave, é uma coisa que tem que ser um pouco mais fácil, né? Então, eu tentei achar o tom. Mas como eu sempre escrevo para criança mesmo, e esse livro é um livro já para adolescentes, para crianças de 10 anos, de 9, 10, 11, 12 anos, Eu tentei achar a minha voz, como é que seria a minha voz contando isso? Quer dizer, contando com o jeito que eu tenho de escrever. E até que achei o tom que eu queria, que eu achava que... Que é o tom que me consagrou com as crianças. Quer dizer, o tom que as crianças gostaram e aprovaram. Eu já aproveito para fazer uma pergunta, você pode responder no micro ou no macro, né? A questão, você tocou na questão do tom, a língua. Como é que é isso? Como é que você trabalha essa questão da linguística mesmo, tiro da, essa questão linguística, né? Em relação ao seu público-alvo. Bom, a minha linguagem geralmente é muito informal. Eu até já teve alguns trabalhos, universitários, sobre o meu trabalho, que sempre dizem isso, que eu tenho uma proximidade com a linguagem oral. Talvez porque eu mesma tenha sido formada como contadora de histórias por um avô contador de histórias. Então, minhas primeiras histórias eram sempre contadas. Então, eu acho que eu tenho uma linguagem que se aproxima da linguagem oral. Eu não tenho muito medo de falar de uma maneira correta para crianças. Eu acho que a criança aprende quando você adiciona coisas novas para ela. Você não pode manter a criança sempre com uma linguagem infantil. Mas você tem que evitar um certo tipo de linguagem excessivamente abstrata, porque aí você dificulta a compreensão. Eu tento fazer uma linguagem mais concreta, contar as coisas mais no concreto do que no abstrato. Bom, já que nós estamos falando já desse passo direto do contato da obra com o público, será que a garotada está lendo hoje, não está? Como é que é essa relação com o livro? Mas antes que você responda, a gente vai ver uma materinha feita pelo James Capella e a gente depois conversa a respeito. Walter, você gosta de ler o quê? Gibir e livros. Que tipo de livro? De história. Sobre os 500 anos do Brasil. Revista, jornal. Livros infantis. É? Quais? Pequena Sereia, Rei Leão, Aladim. Rafael, você gosta de ler? Gosto. O quê? É, livros e revistas. Quem disse que as crianças de hoje não gostam de ler? Videogame, televisão e outras engenhocas eletrônicas podem ser divertidas, mas os livros também têm seus atrativos. A escritora Tatiana Belinque é uma prova viva. Os livros infantis dela também. Eles vendem e vendem muito. Publica-se barbaridade de literatura para crianças. Uma faixa muito poupuda de toda a produção editorial brasileira é dirigida à criança. E não estou nem falando só do livro didático, claro que esse é obrigatório. Mas o livro de lazer, de prazer, eu tenho livros na décima quarta, na décima quinta, na décima oitava impressão, já nem disse de edição, mas, né? As crianças que não leem chegam ao vestibular sem descifrar as perguntas, sem poder compor uma frase. Coerente, sem saber pensar. Sem palavras não se pensa. A leitura desenvolve a inteligência, desenvolve a sensibilidade, desenvolve a linguagem. A ferramenta do pensamento é a palavra, é a frase, é a linguagem, né? É bom, é importante expor as crianças ao livro. Levá-las aos lugares que têm livros. Biblioteca, livraria, né? Porque a criança não é boba, a criança é inteligente e curiosa, que nem um gatinho. O que ela vê, ela pega. E se ela vira uma caixinha fechada, ela abre. E se ela vira um livro fechado, ela abre. E lê sem saber ler até. Lê as ilustrações, lê do jeito dela, né? Há vários caminhos para despertar o interesse pela leitura. Até as revistas infantis, que são muito atraentes para a garotada, podem servir de ponte para o universo da literatura. Internet, uma aula bem dada na escola. E a revista, todas elas, eu acho que são uma ponte, porque é super difícil você conhecer crianças que hoje leem, porque vão à livraria comprar. Então, o que você puder fazer para trazê-la, para acostumar com as palavras escritas, eu acho que é válido. Quando ela se aproxima do mundo, da leitura, por meio da internet ou por uma revista, se ela se interessa por isso, ela vai para um livro, ela vê que é um outro mundo, com outro tipo de desenho, de página. E aí ela pode ficar mais relaxada, ela pode se dar esse tempo. Eu acho que é uma diversão diferente, assim, para começar. Na redação daqui demais, os jornalistas de hoje, crianças de ontem, lembram dos livros infantis favoritos. Olhe o recadinho da Grace para a Ruth Rocha, nossa convidada no estúdio. Todos leram Martelo, Marmelo, Martelo. E eu fiquei muito frustrada, porque eu queria ser igual a Terezinha, mas eu era muito parecida com a Gabriela, que era um dos contos desse livro, que é uma das histórias da minha infância que mais marcou, assim, eu adorei. Vamos à opinião dos principais interessados nesse papo, as crianças. Esse é um grupo de alunos da escola estadual de primeiro grau, Thomas Galhardo, que fica no bairro da Lapa, em São Paulo. Você é divertido? Aham. Por quê? É porque você aprende muitas coisas com o livro. Depois que você lê, o que você faz com o livro? Leio tudo de novo. Ah, é? Quando termina, você começa outra vez? Uhum. Não enjoa? Não. O que tem de bacana em ler um livro duas vezes? Você aprende mais. Para que você acha que serve um livro, além de aprender? Para se divertir, para a gente aprender a contar uma história, narrar. E não é só porque estão dentro da escola que as crianças falam bem dos livros. Nós pegamos o Pablo em casa. Ele tem nove anos e já é um pequeno leitor. Qual que é a diferença de jogar videogame e ler um livro? Muita. Mas qual que é? Ler um livro é, sei lá, pensar, imaginar ao mesmo tempo. Jogar videogame é outra coisa. Já vem pronta a imagem? É. Você gosta de imaginar quando você está lendo? Adoro. Quem lê, ativa a imaginação, não é? Então vamos ver se essa garotada está com a criatividade turbinada. Como todo bom livro tem uma boa história, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a contar uma história aqui na reportagem. Mas quem vai acabar são os dois que estão lá no estúdio, o Pasquale e a Ruth Rocha. Vamos lá, presta atenção que história é bacana. Vocês vão acabar aí, falou? Era uma vez uma bela e linda princesa que morava em um belo castelo. Todos os dias de manhã ela ia recolher umas belas e lindas flores no seu jardim. Um dia apareceu uma bruxa malvada e disse que o casamento era com o príncipe. A bruxa acabou o casamento porque ela se transformou na mesma princesa que a outra. Aí a outra princesa verdadeira achou que o príncipe estava traindo ela. Aí quando a princesa ficou sabendo que o príncipe estava traindo ela, aí ela acabou o casamento com ele e chorava todos os dias. Ela nem conseguia dormir, ficou com os olhos roxos. Durante a semana ela ficou recolhendo as lágrimas dentro de um balde. E depois ela jogou flores espremidas e ficou com tanta raiva que jogou na bruxa. É, na bruxa transformada em princesa. E as flores com as lágrimas tinham formado uma porção mágica e transformaram a princesa em bruxa de novo. Bom, agora o final dessa história de princesa fica a cargo da Ruth Rocha. É com você. Ruth, é com você. Parece que essa garotada anda vendo novela mexicana aí. É, mas a gente pode fazer o seguinte. Pode fazer um primeiro final de acordo com a novela mexicana. Casaram-se e foram felizes para sempre. Mas a gente pode modernizar também um bocadinho isso, né? Então a princesa, diante do fato daquele príncipe que nem conheceu, nem reconheceu que a bruxa era a bruxa e que ela era ela, se desinteressou do príncipe, arranjou um emprego de estilista e agora está muito contente fazendo desfile de moda por aí. Podemos também fazer a solução do Montero Lobato. No final da memória de Emília, né? Que o Visconde estava atrapalhado para acabar as memórias de Emília. Ela falou, não tem nada disso não. Pegou o lápis e botou fim. E quem quiser que conte outra, né? Quem quiser que conte outra. E quem quiser que conte outra. Ruti, vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui com a Ana Flora. Esses livros didáticos, escrever e criar é só começar. Você trabalha muito com a comparação do formal e do informal. Você põe até texto jornalístico aqui, põe texto poético. Tem aqui umas coisas bonitas do Vinícius de Moraes que é nosso autor. Amado. Muito amado. Muito amado. Fala um pouquinho dessa obra, por favor. Vamos mostrar aqui, eu ia procurar o Vinícius aqui, mas depois eu acho. Bom, essa obra parte do fato da Ana Flora, que é uma pessoa muito estudiosa e muito... Ela fez o mestrado dela em arte e educação sobre o jogo e a literatura. O jogo e a literatura, né? E ela fez uma obra muito bonita. Ela foi aprovada nota 10, então, na USP. Então, ela... Essa obra, esse trabalho dela, nos inspirou em fazer um livro de redação, onde a gente usasse a literatura e o jogo como motivo para a redação. Então, todo ele é em torno de jogos e é em torno de literatura. Desde o sapo cururu, que nós vamos buscar no folclore alguma coisa para mostrar, por exemplo, o sapo cururinho, que é da... Eu esqueci o nome da autora, uma autora muito boa, que escreveu um livrinho chamado sapo cururinho, naturalmente... Eu me lembro de um outro sapo cururu do Jorge de Lima. Ah, sim. Um grande texto dele, mas o cururinho eu não lembro. Mas então, nós fomos nos inspirando, tentando mostrar que a redação é função da cultura. Quer dizer, não se aprende a escrever apenas escrevendo palavras. A gente aprende a escrever cultivando a cultura, olhando a cultura, se mirando na cultura, conhecendo a cultura. É a inter... É a inter-relação entre a cultura... A cultura é que estimula a escrita. A cultura é que cria a escrita. Então, nós fizemos o contato da criança com a literatura e com o jogo, que também é sabido, que é uma das formas de estímulo do trabalho, de qualquer tipo de trabalho. Que é a literatura que é o grande móvel da escrita. Eu já cheguei a encontrar gente que escreve, que quer escrever, que traz uma história para eu ler e que diz para mim, eu digo, mas o que você gosta de ler? Eu falo, não, mas eu não gosto de ler. Eu digo, mas se você não gosta de ler, você não pode escrever. Não tem o nosso sentido isso. A gente aprende a escrever lendo. Quem aprende a escrever na escola sem ler, vai eternamente ter uma redação infantil, uma redação colegial. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu só quero lembrar a mestre Caetano Veloso que numa música chamada Livros, diz que o enredo, o verso, a frase e tal, e sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. É lindo isso, né? É bonito, né? É muito lindo. A gente volta já já. Nós estamos de volta com Ruth Rocha. Nós terminamos aqui citando Caetano Veloso, livros, versos, tudo isso é o que pode lançar mundos no mundo, né? E as referências literárias de que tínhamos falado antes, você citando naquela sua obra didática, Bandeira, Vinícius e tantos outros, né? Aí eu tenho aqui o Reizinho Mandão, que você escreveu, e depois a volta do Reizinho Mandão, dois grandes sucessos de Ruth Rocha. Na volta do Reizinho Mandão, eu me lembro aqui, eu vejo aqui um trecho que diz assim, Vinha o sapo pela estrada, avançando passo a passo, pula, pulando seus pulos, recitando no compasso. Meu pai foi rei, foi, não foi. Meu pai foi rei, foi, não foi. O Bandeira tem um poema conhecidíssimo, né? Os sapos, clama a saparia e tal. E lá os sapos são os adeptos ou os próprios parnasianos, né? Quem que é o sapo aqui? Bom, ele diz que é o pai dele, né? Mas, na verdade, eu acho que os sapos, nós estávamos num tempo de ditadura, né? Quando a gente, tudo que a gente espirrava, falava de autoritarismo. Então, essa história era muito para mexer com o militar. Então, os sapos, no caso, eram os autoritários em geral, eram... Os próprios e os adeptos. Os próprios e os adeptos, exatamente. Queria dizer o seguinte aqui, Ruti, interessante essa associação diminutiva-aumentativa, o reizinho-mandão. É. Muitas vezes na escola se aprende que o diminutivo indica o tamanho pequeno. Mas não é só isso, né? Não, não. É preciso dizer que... O diminutivo é muito expressivo, né? É. Ele indica desprezo, né? É, afeto. Ele indica o oposto até. É verdade. E o aumentativo também, né? Também, também pode ser afetivo, né? É. Olha o carlão, olha isso, não é? Ou depreciativo. Ou depreciativo, é verdade. E nós falamos de bandeira. Um outro texto do bandeira, o rondó dos cavalinhos, né? O rondó é... A palavra rondó de origem francesa é uma estrutura poética em que há determinadas repetições de palavras no fim, estribilhos e tal. E o bandeira diz aqui, os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. A tua beleza, Esmeralda, acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. O sol tão claro lá fora e em alma, anoitecendo e por aí vai. O bandeira está nesse contexto aqui dos sapos e companhia bela. Como é que... Eu queria só fechar de novo em cima dos próprios sapos dos panasianos e dos seus sapos militares aqui. Como é que isso fica fechado na sua história do Reizinho Mandão? O bandeira é meu poeta predileto. Então, o bandeira, ele se... Ele se enfia nas histórias, ele aparece. Sem que eu saiba de onde ele sai. Ele aparece em muitas coisas que eu faço. Eu acho que o bandeira é um poeta muito amado, né? A gente aprecia outros poetas, admira e tudo, mas eu amo mesmo, é o bandeira. Talvez porque ele seja aquilo que ele mesmo disse, que o poeta tinha que ser, depois de morto, esquecido, o poeta, mas a obra não. A obra não, é verdade. Então, eu acho que... Você vê que essa coisa dos cavalinhos e os cavalões, né? É a mesma estrutura que eu fiz do Reizinho Mandão. Mandão, é. Quer dizer, no fundo, no fundo, ele está lá. Ele sempre está lá. É isso. Nossa língua portuguesa. Nossa telespectadora, Evanir Rocha, que não é sua parente, imagina. Ela mora na rodovia MG 30, quilômetro 18. Conhece? Não é minha parente. Nova Lima, Minas Gerais. Ela diz que está chocada porque me viu aqui dizendo que você é pronome de terceira pessoa, né? Ela acha que isso está completamente errado. Antes de discutir até com a própria Ruth aqui, eu vou chamar Los Hermanos para cantar um trecho da canção Ana Júlia. Veja o que acontece com essa questão das pessoas gramaticais. Vamos lá. Você ouviu um trecho aí da música Ana Júlia de Marcelos... como é que se diz isso aqui, meu Deus? Marcelos Camels, acho que é assim o nome do autor da música. Los Hermanos. Eu sei que a Ruth gosta do assunto segunda e terceira, mas já já ela vai falar a respeito, mas só para... Vossa Excelência vai, como esses tratamentos todos vão. Então, nós ficamos com você perdidos na terceira pessoa. Agora, gramaticalmente, não há dúvida que é a terceira pessoa, né? É. Não há dúvida. Isso tem que ficar claro, porque isso cai muito em vestibular e isso está em todas as gramáticas, das mais conservadoras às mais inovadoras, né? Celso Cunha e Lindley Sintra, por exemplo, que fizeram uma ótima gramática, respeitada por todos os que se dizem mais avançados e tal. E está escrito lá, você entra na lista dos pronomes de terceira pessoa. É verdade. Por quê? Porque você conjuga verbo, como ele, ele é, você é, ele faz, você faz. Na estrutura do discurso, você é pronome de... De segunda. De segunda, porque é o interlocutor. É, e é o destino dele. Eu não sei como é que vai acontecer esse fenômeno, mas é o destino passar a segunda pessoa. É, é. É um... É uma... É um esquisitice da língua portuguesa. Agora, em Portugal, você é pouco usado, né? E nas cidades grandes, ele tem, digamos, um valor médio entre a intimidade e a formalidade. E em algumas regiões, assim, digamos, menores ou centros menores e tal, ele ainda tem o traço que tinha... De voz mecer. De voz mecer. Pronome de distância, de respeito. Interessante, né? É interessante. Interessante. Mas ele ainda está mudando, né? É. Lá é meio ainda, está navegando a influência brasileira, talvez, as novelas e tal. É verdade. Tudo isso. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa. É. 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 É.